Fala galera, beleza? Hoje bati a meta de 5 mil inscritos, muito obrigado, vocês são os melhores inscritos. Vou fazer uma edit de todas as fotos de quando eu tinha 300 inscritos até 5 mil, então vamos pro vídeo. Muito obrigado pelos 5 mil inscritos. Agora, 1 a 6 mil inscritos. Família!